O tratamento da doença metastática, ele é feito com medicamentos e não é feito com cirurgia. Por que eu não posso, por exemplo, apareceu metástase, eu vou lá e tiro com a cirurgia. Apareceu em outro lugar, eu tiro. Ah, faço a raioterapia. Por que é melhor fazer com remédio? Porque quando a gente vê a metástase no exame de imagem, é porque ela já tem um certo tamanho. Ela já está com pelo menos um centímetro, um e pouquinho, tá? Porque quando é muito menor do que um centímetro, a gente não consegue ver na imagem. Não significa que não tem nada. Significa que a gente não consegue ver ainda, tá? E como que ela vai de um lugar para o outro do corpo? Ou ela vai pelo vaso sanguíneo, migrando pelo sangue, ou ela vai pelo vaso linfático, tá? Por que a gente prefere remédio? Por que prefere? Por que se faz tratamento com remédio? Porque o remédio vai ser feito, um, ou pelo sangue, ou pela boca, e vai ser digerido e chegar no sangue. Então, ou seja, o remédio vai chegar nos mesmos lugares do corpo onde a doença pode ter chegado, tá? Então, por isso que a gente vai fazer o tratamento com remédios. Ah, pode ser que a gente use radioterapia ou cirurgia em alguns casos? Pode. Mas, em geral, não é com o objetivo de controlar a doença. Em geral, é com o objetivo de reduzir algum problema que possa estar acontecendo. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que a gente tem uma mulher que tem uma metástase no osso e ela cresceu e encostou no periósteo, que é aquela parte de fora do osso. O periósteo tem um monte de nervo. E, às vezes, é bem doloroso isso, né? Pode nem ser uma doença tão grave, pode ser uma metástase pequena, que não está nenhum comprometimento na função do osso. Mas, se encosta no periósteo, é um desconforto por conta de dor. Aí, o que a gente pode fazer? Ir com a radioterapia e dar um, o que a gente chama de tiro de radioterapia. Queima aquela metástase e, aí, essa metástase reduz, tá? E a gente trata essa metástase especificamente com radioterapia. Não significa que a gente vai tratar todas elas com radioterapia. É aquela específica porque ela deu dor. Um outro exemplo que a gente pode usar. Por exemplo, uma mulher está fazendo um tratamento para câncer de mama, mas ela não fez a cirurgia ainda da mama. E aí, deu uma metástase. Então, a gente sabe que a cirurgia não vai curar aquela doença, tá? Mas, parece que cresceu e o tumor está chegando próximo à pele. E, talvez, ele faça uma ferida que possa vir a sangrar e possa pegar uma infecção na pele ali. Então, a gente vai optar por cirurgia para tirar aquela doença e evitar que tenha um problema no local, tá? Então, cirurgia e radioterapia, nessas situações, são basicamente para a gente reduzir os problemas que acontecem naquele lugar específico, tá? Não vai evitar que a gente faça tratamentos ou no sangue ou por comprimidos para tratar a doença como um todo, porque a gente vai tratando as doenças que a gente está vendo e vai estar tratando também as doenças que a gente não está vendo ainda, tá? Então, é por isso que a gente faz tratamentos com remédios e guarda a radioterapia e cirurgia para doenças específicas, para situações onde a gente vai resolver um problema que aconteceu naquele momento, tá? Tchau, tchau!